Olá pessoas lindas, como vão? E hoje vou dobrar pra vocês casaco. Vou fazer duas formas pra vocês escolherem aí a que fica melhor, a que vocês acham mais fácil fazer. Casaco é sempre meio gordinho, sempre dá uma tumultuada, então vamos tentar resolver essa questão com uma dobra pra facilitar. Toda vida na organização a gente vai estar sempre imaginando os retângulos. Então, vamos lá. Vamos pôr a manga, as mangas pra dentro. E vamos fazer aqui um retângulo. Dobra uma, dobra duas. Sempre dá uma alisadinha, uma apertadinha pra que a coisa fique mais compacta. E a partezinha do chapéu, do gorro, vamos também dobrar pra cá. Ficou um grande retângulo. Então, vamos imaginar aqui em três partes e vamos aproveitar essa parte pra estar envelopando. Então, vamos lá. Vamos dobrar aqui uma. E essa outra parte é o que a gente vai encaixar nessa parte daqui. E vamos ter o famoso pacotinho. E aí, esse pacotinho você vai poder estar guardando ele na sua prateleira em pé, em cascatinha, assim, meio que deitadinho. E ele vai fazer menos volume e não vai ficar se desdobrando. Outra forma também é você estar envelopando, mas de uma forma diferente, porque você vai dobrar aqui a parte de baixo. Você vai fazer uma base aqui embaixo. Aí você vai dizer, ai, claro, vai ficar com essa parte assim do avesso. Não, não vai, não vai, porque a gente vai envelopar. No mesmo sentido, né? Eu guardei as mangas pra dentro. Então, dessa vez eu já vou pegar o bolo e colocar pra cá. E vou dobrar em três pra ficar também estilo um retângulo. Só que no caso aqui eu só vou dobrar no meio. No meio. E essa parte aqui, dessa barra que a gente fez, é que a gente vai, ó, trazer pra frente. E ele vai ficar envelopadozinho do mesmo jeito que o outro. Duas formas pra que vocês guardem aí os casacos que vocês dobrem. E fique aí sua prateleira bem atomizada e organizada. Tchau, tchau.